Perdoar não quer dizer que eu vou voltar Te superar não quer dizer que eu te esqueci Ou não confunda minha educação Acha o que eu quero voltar pra ti E se um dia a gente se bater na rua Em algum lugar por essa cidade Fica ciente que acabou o amor E de você restou, só foi amizade Sem muita intimidade E é só oi e tchau E é só oi e tchau Sem abraços, sem beijos Esse é o comportamento de um ex-casal E é só oi e tchau Sem abraços, sem beijos Esse é o comportamento de um ex-casal Sem contato corporal Te perdoar não quer dizer que eu vou voltar Te superar não quer dizer que eu te esqueci Ou não confunda minha educação Achando que eu quero voltar pra ti E se um dia a gente se bater na rua Em algum lugar por essa cidade Fica ciente que acabou o amor E de você restou, só foi amizade Sem muita intimidade Sem muita intimidade E é só oi e tchau E é só oi e tchau Sem abraços, sem beijos Esse é o comportamento de um ex-casal E é só oi e tchau E é só oi e tchau Sem abraços, sem beijos Esse é o comportamento de um ex-casal Sem contato corporal Em nome de Adriano Cedeiros Mostra mais o paredão moral Léo Gomes E essa mais especial Do meu parceiro Ramon Santos Olha meu cachorro velho Tô só assuntando, hein Que piseira é esse, minha mãe? Léo Gomes Salve-bás Quem sabe venha cantar comigo assim, ó Se ela não quer mais Saber de você Sai dessa coração Tente me entender É melhor assim Se ela não quer mais Saber de você O resto tanto vai Sai dessa coração Foi bem melhor assim Procura entender Se ela não te quis Motivos e razões Amores e paixões Vão e vêm Como todas as estações Chora, peito velho Traz a cachaça aqui Hoje a mancha é nossa Simbora, minha banda Se ela não quer mais Saber de você Sai dessa coração Tente me entender É melhor assim Se ela não quer mais Saber de você E o resto tanto faz Sai dessa coração Foi bem melhor assim Foi bem melhor assim Procura entender Se ela não te quis Motivos e razões Amores e paixões Vão e vêm Como todas as estações Mil motivos tinha pra não te deixar E prometemos E prometemos Para sempre Sem amar Que sabe Que é isso Sai dessa Foi bem melhor assim Procura entender Se ela não te quis Motivos e razões Amores e paixões Vão e vêm Como todas as estações Saem Sai dessa coração Sai dessa coração Foi bem melhor assim Procura entender Procura entender Se ela não te quis Motivos e razões Amores e paixões Vão e vêm Como todas as estações O avião Serviço Toca mais No pano Então Moral O avião Pra tudo É uma Legenda Adriana Zanotto Você lembra daquela menina É que sentava na beira da esquina Pois é, e ela apareceu E eu sempre fui louco por ela Eu me amarro no jeitinho dela Pois é, meu coração tremeu Eu só não esperava E você já me amava Sequer nenhum motivo seu Mas eu acreditava No poder das palavras Aqui o seu Seu coração é meu Vem cá, menina bonita Oh, minha braça me beija, me excita Que eu... Eu sou todo seu Eita no meu colo, menina E olha as estrelas lá em cima Pois é, meu coração tremeu Vem cá, menina bonita Oh, minha braça me beija, me excita Que eu... Eu sou todo seu Eita no meu colo, menina E olha as estrelas lá em cima Pois é, meu coração tremeu Cê lembra daquela menina Em que sentava na beira da esquina Pois é, ela apareceu E eu sempre fui louco por ela Eu me amarro no jeitinho dela Pois é, meu coração tremeu Eu só não esperava Que você já me amava Se quer Nenhum motivo seu Mas eu acreditava No poder das palavras Aqui o seu Seu coração é meu Oh, vem cá, menina bonita Oh, minha braça me beija, me excita Que eu... Eu sou todo seu Que eu... Eita no meu colo, menina E olha as estrelas lá em cima Pois é, meu coração tremeu Vem cá, menina bonita Oh, minha braça me beija, me excita Que eu... Eu sou todo seu Que eu... Eita no meu colo, menina E olha as estrelas lá em cima Pois é, meu coração tremeu Já me vendo Alô, Maico Júnior, divulgações Aquele abraço, mora Vem que vem Léo Gomes Se para minha banda que fizer Quem cai uma vez Ou vai cair três Só que eu tô caindo pela décima vez E quando eu decido que eu vou te esquecer Cê fala que me ama só pra me prender Se você sente esse amor do tanto que cê sabe fazer Se me tem esse amor do tanto que me dá prazer Mas você vem e vai Mas você vem e vai Eu quero ainda algo mais Você fica milu Milu, milu, miludido Aqui eu fico no, fico no, bar caído Você fica milu, milu, miludido Aqui eu fico no, fico no, bar caído O sucesso é, meu coração tremeu É, meu coração tremeu É, meu coração tremeu E quando eu decido que eu vou te esquecer Cê fala que me ama só pra me prender Se você sente esse amor do tanto que cê sabe fazer Se me der esse amor do tanto que me dá prazer Mas você vem e vai E eu quero ainda algo mais Cê fica milu, milu, miludido Aqui eu fico no, fico no, bar caído Cê fica milu, milu, miludido Aqui eu fico no, fico no, bar caído Cê fica milu, milu, miludido Aqui eu fico no, fico no, bar caído Cê fica milu, milu, miludido Aqui eu fico no, fico no, bar caído Fala não, Radão! Tô só escutando, hein? Chau e vem! Chau e vem! Balançar a bundinha, pensa num trem gostoso de balançar a bundinha Sucesso não comece, a tocar nos paredões Vem que vem! E essa é a composição de Leopoldo, se estourar Vem aqui, tá assim, ó E a galera me abraça, me recebe com carinho Porque sou forrozeiro, desde pequenininho Não gosto de beber, mas adoro farrear Se eu pego essa morena, eu bato logo é pra lascar Com ela pro salão, rodo bem uma TV Se ela não fica tonta, eu rodo outra vez Porque com Léo Gomes o forró é swingado O tecladista toque, não deixa ninguém parado E agora eu vou chamar o som da guitarrinha Pensa num trem gostoso de balançar a bundinha E agora eu vou chamar o som da guitarrinha Pensa num trem gostoso de balançar a bundinha E a galera dança no som da guitarrinha Balançar a bundinha, balançar a bundinha Pensa num trem gostoso de balançar a bundinha E a galera dança no som da guitarrinha Balançar a bundinha, balançar a bundinha Pensa num trem gostoso de balançar a bundinha E aí, Jalãs É o que passa, meu patrão Avião, CBZ, senhora É muito demais, Júlio Simbora, meu começo E a galera me abraça, me recebe com carinho Porque sou forrozeiro, desde pequenininho Não gosto de beber, mas adoro farrear Se eu pego essa morena, eu boto logo pra lascar Chamo ela pro salão, rodo bem umas três vezes Se ela não fica tonta, eu rodo outra vez Porque com o Leão Gomes o forró é swingado O teclado está tocando e não deixa ninguém parado E agora eu vou chamar o som da guitarrinha Pensa num trem gostoso de balançar a bundinha E agora eu vou chamar o som da guitarrinha Pensa num trem gostoso de balançar a bundinha Balançar a bundinha, balançar a bundinha E a galera dança no som da guitarrinha Balançar a bundinha, balançar a bundinha Pensa num trem gostoso de balançar a bundinha E a galera dança no som da guitarrinha Balançar a bundinha, balançar a bundinha Pensa num trem gostoso de balançar a bundinha Balançar a bundinha, balançar a bundinha E a galera dança no som da guitarrinha Balançar a bundinha, balançar a bundinha Pensa num trem gostoso de balançar a bundinha E a sucesso, Léo Gomes Pensa num trem gostoso de balançar a bundinha 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 E a gente ama o CDZ, essa é a moral Chegou o fim de semana, eu vou ligar meu paredão Convida as meninas pra que caro rabetão Chegou o fim de semana, eu vou ligar meu paredão Convida as meninas pra que caro rabetão Preste atenção novinha no que eu vou dizer Preste atenção novinha no que eu vou falar O Kika, Kika, Kika vai com um bumbum no chão O Kika, Kika, Kika com a mão no paredão O Kika, Kika, Kika vai com o bumbum no chão O Kika, Kika, Kika com a mão no paredão Alô família Barreca, alô família Catula, tamo junto e misturado E Célio Gomes, não me laça, meu padrão É pra tocar nos paredões Chama que é sucesso, né, Gomes? É pra tocar nos paredões Eu acho que não, dá pra segurar a dor aqui no coração Eu acho que não, dei tudo o que eu amava pra lhe dar atenção Deixei meu cachorro de nome dourado Minha vida de gado que eu sempre amei Deixei meu cavalo de nome trovão Minha espora, meu laço, meu velho gibão Eu acho que não, cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não, se for pra viver desse jeito Eu não aceito não, com saudade da fazenda rodão de viola Meu pai de espora e amigos da rede Saudade da minha antiga viola E do boi cigano que papai me deu Eu acho que não, cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não, se for pra viver desse jeito Eu não aceito não, eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não, se for pra viver desse jeito Eu não aceito não Deixei meu cachorro de nome dourado Minha vida de gado que eu sempre amei Deixei meu cavalo de nome trovão Minha espora, meu laço, meu velho gibão Eu acho que não, cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não, se for pra viver desse jeito Eu não aceito não, com saudade da fazenda rodão de viola Meu pai de espora e amigos da rede Saudade da minha antiga viola E do boi cigano que papai me deu Eu acho que não, cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não, se for pra viver desse jeito Eu não aceito não, eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não, se for pra viver desse jeito Eu não aceito não, eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não, se for pra viver desse jeito Eu não aceito não Sucesso! Sucesso! Mevo demais! E essa vai com muito carinho Para o fã-clube Léo Gomes E a massa porrozeira Se ligue na letra e vem que vem Hum, é bom demais, junho Chame vem Mais uma composição de Léo Gomes O povo da minha terra gosta de dançar forró Se eu falo em saideira toca só mais uma só Que saideira é essa que nós amanhece o dia Se a barra tá boa não precisa baixaria O povo da minha terra gosta de dançar forró Se eu falo em saideira toca só mais uma só Que saideira é essa que nós amanhece o dia Se a barra tá boa não precisa baixaria Os homens só tudo bebem E a mulher anda só dançando Enquanto tiver cachaça Léo Gomes tá tocando Os homens só tudo Bebem a mulherada só dançando Enquanto tiver cachaça Léo Gomes tá tocando Eu faço a mistura E dá um piseiro só E a galera dança No swing do forró Eu faço a mistura E dá um piseiro só E a galera dança No swing do forró O povo da minha terra gosta de dançar forró Seu palme saideira toca só mais uma só Que saideira é essa que nós amanheço o dia Se a barra tá boa não precisa baixaria O povo da minha terra gosta de dançar forró Seu palme saideira toca só mais uma só Que saideira é essa que nós amanheço o dia Se a barra tá boa não precisa baixaria Os homens tão tudo bebe, a mulherada só dançando Enquanto tiver cachaça, a leão gome está tocando Os homens tão tudo bebe, a mulherada só dançando Enquanto tiver cachaça, a leão gome está tocando Eu faço uma mistura e dá um piseu só E a galera dançando o swing do forró Eu faço uma mistura e dá um piseu só E a galera dançando o swing do forró Chama que é sucesso minha banda Leão Gomes Que pisada é essa, Leão Gomes? Eita, nóis! Abração a galera que curte Leão Gomes Tamo junto e misturado Essa é boa, essa é moral Quando saio de casa Quando saio de casa, levo o que é seu Não quero encontrar nada que lembre você Não deixei nenhum retrato seu E de maneira alguma leve aos meus E as pessoas pensam que foi o errado Que vacilei com você, que fui o culpado Mas elas não sabem Mas elas não sabem, não sabem Que você foi Minha maior decepção de amor De amor O que você foi Minha maior decepção de amor De amor E é muita mentira Que sai da sua boca Vai enganar outra pessoa louca Vai enganar outra pessoa louca E é muita mentira Que sai da sua boca Vai enganar outra pessoa louca Vai enganar outra pessoa louca E na guitarra, aê! Estourado Vai pro Júnior, meu padrão Aquele abraço e morar Que vem que vem E se ela é o homem, só toca em todos os países Quando saio de casa, levo o que é seu Não quero encontrar nada que lembre você Não deixei nenhum retrato seu E de maneira alguma leve aos meus E as pessoas pensam que foi o errado Que vacilei com você Que fui o culpado Mas elas não sabem Não sabem Que você foi Que você foi Minha maior decepção de amor De amor O que você foi Minha maior decepção de amor De amor E é muita mentira E é muita mentira Que sai da sua boca Vai enganar outra pessoa louca Vai enganar outra pessoa louca E é muita mentira Que sai da sua boca Vai enganar outra pessoa louca Vai enganar outra pessoa louca Abrião no C10 Esse é o horário Léon, vamos estocando o que é C10 É pra tocar nos velha e dois morar É bom demais A solidão tá me custando caro Que os baratos que eu compro Não dou conta de pagar E no escuro do meu quarto Tá deixando claro Que dormir sem você aqui não dá Vou pra mim o solê Pra te esquecer E volto cada vez pensando Mais, mais Mas de mim não sai Mais, mais É uma patente e dois batais Canta aí, vai! Nunca volta pro seu nego Ou então eu bebo Nunca volta pro seu nego Ou então eu bebo Nunca volta pro seu nego Ou então eu bebo Nunca volta pro seu nego Ou então eu bebo Chama minha banda E é sucesso E a solidão tá me custando caro Que o barato que eu compro não dou conta de pagar E no escuro do meu quarto tá deixando paro E dormir sem você aqui não dá Vou pra meu solê pra te esquecer e volto Cada vez pensando mais, mais, mais de mim não sai Mais, mais, é uma pra frente e dois satais Bora, casa, gente! Ô, niga, volta pro seu nego Ou então eu bebo, ô, então eu bebo Niga, volta pro seu nego Ou então eu bebo, ô, então eu bebo Niga, volta pro seu nego Ou então eu bebo, ô, então eu bebo Niga, volta pro seu nego Ou então eu bebo, ô, então eu bebo Niga, volta pro seu nego Ou então eu bebo, ô, então eu bebo Niga, volta pro seu nego Ou então eu bebo, ô, então eu bebo Niga, volta pro seu nego Ou então eu bebo, ô, então eu bebo E é sucesso, é moral Léo Gomes não me passa pra tocar em todos os bairros Léo Gomes Chama que é sucesso Alô Marcelo Chagas, aquele abraço, bora Léo Gomes Está mandando, vê se é onde o porquê Talvez que eu tenha um compromisso O meu estado está valendo o quê Você quer pôr meu namoro em risco Já desde a sua oportunidade não aproveitou Facilou, domingou, nosso amor Agora tá pensando que é só dizer bem cá que eu vou Você quer ver outra aí meu bem Nananine vem Igual ela só uma, igual você tem Sem, 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 minha mulher tá na meu padrão Célio Gomes Alvivaça pra tocar nos paredões Vem que vem, tá morrendo, esse é o ali o do quê Não vê que eu tenho compromisso, meu estado está valendo o quê Se quer por meu namorismo, já teve a sua oportunidade e não aproveitou Vacilou, não vingou, não chamou Agora tá pensando que é só dizer, vem cá que eu vou Você quer ver outra aí, meu bem, não dá nem 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 Só uma igual você tem sem Olha a pisada do sucesso, meu batendo E se é Léo Gomes não me baixa Tem que ver Pra tocar nos caminhos Léo Gomes Eu sou maluco por forró, apaixonado por mulher Léo Gomes é piseiro do jeito que elas querem Eu gosto da pisada e também do valeirão Eu vou tocar mais uma pra tocar nos paredão Mais uma composição de Léo Gomes estourado E vem que vem Em nome de Adriano Cedeu, Cê Sistema Moral Eu sou maluco por forró, apaixonado por mulher Léo Gomes é piseiro do jeito que elas querem Eu gosto da pisada e também do valeirão Eu vou tocar mais uma pra tocar nos paredão Eu sou maluco por forró, apaixonado por mulher Léo Gomes é piseiro do jeito que elas querem Eu gosto da pisada e também do valeirão Eu vou tocar mais uma pra tocar nos paredão Toquei minha pisada e a galera aprovou Soltei o bancadão nesse baluque Eu vou, a mulherada enlouquece e vai descendo até o chão Eu fiz ele comendo aqui dentro do salão Toquei minha pisada e a galera aprovou Soltei o bancadão nesse baluque Eu vou, a mulherada enlouquece e vai descendo até o chão Eu fiz ele comendo aqui dentro do salão Você que tá de fora, vem chegando Só tem cachaça boa, é enxerga e derramando Só tem porrodo com mulher solteira até umas horas Léo Gomes na parada é quem tá tocando agora Você que tá de fora, vem chegando Só tem cachaça boa, é enxerga e derramando Só tem porrodo com mulher solteira até umas horas Léo Gomes na parada é quem tá tocando agora E é sucesso meu padrão, olha a pisada Foi o clube Léo Gomes estourado Eu sou maluco por forró e chamado por mulher Eu Gomes é pisejo do jeito que elas querem Eu gosto da pisada e também do valeirão Eu vou trocar mais uma pra trocar nos paredão Eu sou maluco por forró e chamado por mulher Eu Gomes é pisejo do jeito que elas querem Eu gosto da pisada e também do valeirão Eu vou trocar mais uma pra trocar nos paredão Troquei minha pisada e a galera aprovou Soltei o pancadão, é nesse balu que eu vou A mulherada enlouquece, vai descendo até o chão Eu fiz erro comendo aqui dentro do salão Troquei minha pisada e a galera aprovou Soltei o pancadão, é nesse balu que eu vou A mulherada enlouquece, vai descendo até o chão Eu fiz erro comendo aqui dentro do salão Você que tá de fora, vem chegando Só tem cachaça boa, enche ele derramando Só tem forró do amor, é solteira até umas horas Meu gome está parada, é que tá tocando agora Você que tá de fora, vem chegando Só tem cachaça boa, enche ele derramando Só tem forró do amor, é solteira até umas horas Meu gome está parada, é que tá tocando agora É pra tocar nos valedores Léo Gomes Essa é moral Tocando nós no paredão aí, moral Olha a pisada, Léo Gomes Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o quê? Ela me respondeu Quero dançar forró beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o quê? Ela me respondeu Quero dançar forró beijando Hoje eu mato meu desejo Então me mato o desejo dela E foi a noite toda assim Ela é grudada em mim O porró pra ser bom, tem que ser raiz A melhor coisa do mundo, eu garanto É dançar forró beijando E foi a noite toda assim Ela é grudada em mim O porró pra ser bom, tem que ser raiz A melhor coisa do mundo, eu garanto É dançar forró beijando Chama Léo Gomes É pra tocar nos paredões Olha a pisada, meu padrão A piano, cd, as tocas Nós no paredão moral Vem cantar, vem cantar, senhor Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o quê? Ela me respondeu Eu quero dançar forró beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o quê? Ela me respondeu Eu quero dançar forró beijando Hoje eu mato meu desejo Então me mato o desejo dela E foi a noite toda assim Ela é grudada em mim O porró pra ser bom, tem que ser raiz A melhor coisa do mundo, eu garanto É dançar forró beijando E foi a noite toda assim Ela é grudada em mim O porró pra ser bom, tem que ser raiz E a melhor coisa do mundo, eu garanto É dançar forró beijando E foi a noite toda assim Ela é grudada em mim O porró pra ser bom, tem que ser raiz A melhor coisa do mundo, eu garanto É dançar forró beijando E foi a noite toda assim Ela é grudada em mim O porró pra ser bom, tem que ser raiz A melhor coisa do mundo, eu garanto É dançar forró beijando O porró pra ser bom, tem que ser bom Legenda por Pai Legenda por Pai Amém. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto